Fala galerinha, Mr. Pokémon aqui para mais um vídeo E hoje, como proteger a sua carta Pokémon Essas cartinhas que podem valer muito, muito Então a gente tem que ter um cuidado com isso Eu vou mostrar pra vocês uma coisa muito simples Pra proteger as cartas, tá? Acompanhe o vídeo que eu já vou mostrar pra vocês Como que a gente protege essas cartinhas Olha só o que eu faço Primeiro, eu pego esse saquinho Pode comprar na Amazon, tá? Eu coloco a carta desta maneira De cabeça pra baixo Ok? Ó, cartinha, cabeça pra baixo Depois, eu venho aqui e pego esse plástico Que é mais duro, né? Então eu venho aqui, viro E coloco a carta Ok? Eu dou uma batidinha Pra ver pro fundo Mas ainda não terminou, tá? Isso aqui Eu coloquei duas proteções Mas ainda não terminou Tem mais uma que eu gosto de colocar Que é isso aqui, ó Outro plástico Só que ele é um pouquinho maior, tá? Eu viro ele aqui, ó Ele tem uma Maricada E aqui tem um Uma fita pra gente tirar Eu viro a carta Tá? Eu venho aqui, ó E tiro esse plástico Esse adesivo Eu pego e faço dessa maneira Ó Olha só A carta ficou bem Embalada Né? E bem protegida Então a gente tem Três camadas de proteção Tá? Essa é uma das melhores Proteção E Depois pra gente poder Manusear a carta Então eu gosto bastante De deixar a carta Né? Protegida Com essas três camadas Tá? Tudo isso aqui Você pode encontrar É... Na Amazon E Embalar suas cartas E cuidar bem Como essa Beleza, galerinha? Mister Pokémon Finalizando aqui Até a próxima